A galera passa uma filha lá em cima. É, mas não vai vir a barraca. Barraca camuflada. Fala aí, fala aí. Tô aqui com o meu amor, curtindo o rolê, não? Vou falar a verdade então. Pode falar. Tô aqui com a minha ex atual que fui rebaixado no relacionamento e a gente vai fazer uma trilha aqui, ó. Tá aqui no projeto também, ó. Projeto não? Secando. Tá como tá no projeto. Não tô no projeto, porque vai chegar a noite vou comer duas pizzas e vai ficar no projeto. Sou fitness só de dia, de noite. Vigiu ele pra onde vai? A casa do cara. Vigiu ele pra onde vai? Lá no início da trilha, lá no começo, só quem passa pelo esforço da jornada, do trajeto, da batalha. Atinge aí, ó. A visão. O cube da montanha. A paisagem que vale a pena. Olha só em general. Ai! Vale a pena, né? Vale a pena. Agora vai valer a pena, que ainda vai botar a barraca ali, ó. Vou botar a barraca, vou transar, fazer o cargo. Fazer o almoço. A última carga. E o carro do ovo chegando aí, ó. Já perde um cacau, né? Como que tem carro do ovo aqui? Tô subindo pela trilha, ó. Carro do ovo é foda. Altitude, a pessoa tá 600 metros de altitude. Carro do ovo. Não vai sair minha voz no vídeo, não, né? Não, não vai. Hum? Não, o vídeo é de quatro. Uma vez eu fiz um cover do Tim Maia. Nossa, cara. Agora você exagerou e faz. Ai, caralho. Olha como é o Tim Maia. Parabéns. O... O Vubu, ele não foi... Um dia... Ele tinha, meu, até moda ali, bai. Um dia eu fiquei lá no palco, lá sobre o Vubu, e nem percebeu a senhora. Vamos embora agora. Finalzinho do cardio aí do trem. Vamos que vamos. Vou falar um pouco da alimentação. Corta! Corta! Procuramos comer com a boidrato mais saudável, né? Comemos uma mandioca. E... Ai, caralho. Como que tu consegue? Na hora do almoço, a gente... Comeu... Um lanche com peito de peru. Também tinha omelete. Alvos fritos. Tinha um carne... Um carneiro a molho madeira. A molho madeira com macarrão, nada. Tinha um leitão assando logo assim. Tinha um leitão assando logo assim. Tinha uma bosta que eu tava fazendo aqui. Modelo, como vocês no palco? Leitou o palco assim, mano? Isso, não? Como vocês... Taisana... Taisana da passarel... Taisana da passarel. Taisana natural dele. Tais ideia, mano. Um dia muito especial. Fechando ele com essa... Linda paisagem. Aqui riscando... A cruz de Jesus. pra fechar o dia isso aí, guerreiro eu te abraço, fica com Deus e até amanhã quem são eles? onde eles estão? o que eles fazem? olha os ovnis de peruíbe ó, ó